A coroa, a mansão que a compra Tá confirmada e hoje ela já tá na casa Gatinha e a gente tá pousada nos moleque Mas nós antiga nem olhava pra minha casa Quando a gente do e hoje nós partiu pro jet Só roletando lá no calçadão da praia Gatinha que fica tudo apaixonada E é com ela que nós quer de esquema De motorzão já tô louco pra acelerar Com a hashtag hoje vai dar problema De motorzão já tô louco pra acelerar Com a hashtag hoje vai dar problema Meus bico sujo tá pousado Querem atrasar meu lado Fala no que é aliado pra poder gostar Eu não gosto de atrasar lado Vai gostar quem é aliado Porque o mundo de doido ainda está pra gastar Meus bico sujo tá pousado Querem atrasar meu lado Fala no que é aliado pra poder gostar Eu não gosto de atrasar lado Vai gostar quem é aliado Porque o mundo de doido ainda está pra gastar Porque o mundo de doido ainda está pra gastar Porque o mundo de doido ainda está pra gastar Você me se manda, ele tá ligado. Tchau.